Lógico que uma eliminação como essa pesa por ser libertador e tudo mais. Só que essa situação da gente falar, pô, é o pior momento do Palmeiras, já aconteceu também no Campeonato Brasileiro, naquela sequência, né? Que o Palmeiras ficou, se não estou equivocado, cinco jogos sem vencer e tudo mais. Você consegue ver que... Chegou a sete. Hã? É, cinco ou sete jogos foram assim... Que inclusive a gente mostra lá o jogo do Atlético Paranaense e tal, enfim. Você acha que, de repente, esse é o momento... Eu não vou dizer mais complicado, mas talvez mais de tensão entre Abel, diretoria e torcida, como se estivesse caminhando para um fim de ciclo, não sei se dá para dizer esse termo, mas assim, é o momento mais tenso em que o Abel está no Palmeiras? Não, sem dúvida. Eu acho que, nesse momento, ele é muito questionado. Como a gente nunca havia visto, pela torcida do Palmeiras. É isso aí. Eu acho que antes ele era muito unanimidade ali e, aos poucos, foi caindo e, depois de ontem, então, muito. Porque é pela forma com que ele se portou mesmo. Por insistir numa escalação que não havia dado certo, num ambiente, inclusive, diferente. Porque, na minha opinião, na ida até poderia justificar ali a, entre aspas, dobra de laterais, porque queria fortificar a defesa, porque talvez via que o empate na bomboneira não era mau resultado, só que dentro de casa, com apoio massivo da torcida, você precisando vencer o jogo, sabendo do potencial do Boca nos pênaltis, sabendo que o Boca provavelmente gostaria de ir para os pênaltis, por conta do histórico incrível do Romero nas cobranças de pênaltis, ele teria que ter deixado a convicção dele de lado, a falta de ousadia que muitas vezes ele apresentou ao longo dessa temporada, porque ele é um cara mais conservador, ele tem um perfil mesmo de arriscar menos do que o Diniz, do que, enfim, ele é um pouco mais conservador e mesmo, e muito por conta disso, é que o Palmeiras nas temporadas anteriores virou uma potência em relação a, principalmente, o sistema defensivo e consistência, mas era o momento dele arriscar um pouco, principalmente em pensar nos meninos e pensar que quando você tem um cara que parece que será fora da caixa, como o Hendrik se porta, em geral ele vai surgir cedo, em geral ele vai arrebentar cedo e vai suportar grandes pressões, Ronaldo, Ronaldinho, Judy Bellingham, Muziala, Pedro e Gavi, enfim, essa galera toda... Rodrigo, Rodrigo, Vini e vai gente, então não é uma novidade para o Brasil e também não é uma novidade para onde ele veio na Europa, João Félix, João Félix surgiu com o que? É 17 para 18 anos no Benfica. Então acho que ele tem exemplos disso e ele acabou ali muito refém das convicções dele, ele quis insistir demais numa escalação que deu errado. Na minha opinião, mesmo o Palmeiras tendo um elenco deficitário, um elenco pouco ali recheado de opções para ele, que ele inclusive indireta e diretamente já falou sobre isso nas coletivas, na minha opinião o Boca tem menos ainda peças do que o próprio Palmeiras. E mesmo assim o Boca conseguiu ser melhor em pelo menos dois a três tempos que o Palmeiras. É, inclusive, você fala sobre isso, um dos caras que é titular do Boca, se estivesse no Palmeiras ontem, que é o Merentiel, me arrisco dizer que não entraria em campo. Merentiel que está emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors, se estivesse ontem em campo, ele tinha pouquíssimo espaço no Palmeiras, pouquíssimo espaço no Palmeiras. O Boca tem bem menos peça do que o Palmeiras para conseguir jogar, bem menos peça. Sim. Mas só pegando um negócio de fim de ciclo que você falou, como o senhor é um senhor do pagode, você gosta do pagode, samba, tem um pagode que acho que pode ser bem definitivo para o que a gente está falando de Abel aqui, que é sinais do sorriso maroto. Nem só de amor se vive uma relação, cada detalhe que eu perdi foi um vão. Foi um grão. Quanto é o detalhezinho que a gente vai vendo, vai para uma coletiva, vai começando a brigar. Nessa coletiva que a gente acabou de ouvir, tem uma entrelinha que ela é muito forte, que é o seguinte, faço tudo com o que tenho à disposição. Com os melhores recursos que eu tenho disponíveis. Essa frase não está solta. Essa frase não está solta, essa frase é um alfinetado na diretoria. E acho que a diretoria tem parte dessa conta. Tem, eu também acho que tem. E quando eu falo de fim de ciclo, não é porque o Abel, a torcida do Palmeiras não aguenta mais. Eu acho que até o Abel deve estar cansado de ficar falando, quero reforço, quero reforço, quero reforço e não recebe reforço. Eu acho que já aquela liga já está começando a se perder. Então, mas o sentimento do torcedor, eu acompanho os jogos, vejo todos os jogos do Palmeiras e tudo mais. Sempre quando termina o jogo e é um resultado meio estranho, ou não esperado, o torcedor vai lá e xinga a diretoria. Faz aquela homenagem gostosa lá para a Leila. Bota o avião para jogar. Chegou o avião, o volante do porco, esse tipo de coisa aí, padrão. E ontem não chegaram a... Que é uma, do ponto de vista sério, é uma babaquice, né? Sim, sim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver o dinheiro. Inclusive, se a Leila quisesse pegar o dinheiro do avião e botar no Palmeiras, ela não poderia. Porque a Receita Federal, inclusive, autuou as relações Crefisa-Palmeiras. E porque estavam lá entrando como marketing, isso tinha questões legais. Então, enfim, mesmo que eles falassem assim, o dinheiro do avião, vamos supor, vou pegar o dinheiro do avião e botar para comprar jogador, não poderia. Não, é só para corroborar como mudou, está mudando o pensamento do torcedor. Porque antes era só a diretoria. Ah, a diretoria que não contratou, por isso que a gente está nessa situação. Por isso que a gente foi eliminado. Por isso que a gente não conseguiu o resultado de vitória. E ontem, eu não sei se o torcedor ficou tão chateado. E os caras não tiveram nem força para cantar qualquer coisa depois do jogo. Mas não cantaram, não fizeram críticas direcionadas à diretoria do Palmeiras. Então, eu acho que está mudando o pensamento. Porque ontem, o jogo entregou, e aquilo que eu falei, preciso me retratar aqui. O Palmeiras tem banco, sim. O Palmeiras tem bons jogadores no banco. A molecada deu conta do trabalho. Então, eu acho que está mudando bastante essa visão aí. Por isso que eu entro nessa questão do fim do ciclo, OVS. Quero te ouvir sobre isso. Eu acho que é muito prematuro para a gente dizer se é fim do ciclo. Às vezes a galera fala, pô, o Abel está de saco cheio. O Abel está tentando, tentando falar com a diretoria, conversando em direta, entre linhas e não nada é feito. São sinais. São sinais, é isso que eu estou falando. Sinais a gente está vendo. Eu acho que depois de um dos jogos do Palmeiras, que eu não me lembro qual foi, que eu inclusive me lembro que estava ao vivo no prorrogação, o Abel passa mudada de postura. Foi acho que no primeiro jogo que ele voltou a falar depois daquele período que estava proibido lá. Eu não me lembro quanto é quem foi. O Abel mudou de postura. Ele passou a falar. Ele parou de falar de reforços e ele disse, os meus reforços são o Gomes ficar, o Veiga ficar, o Rony ficar. Foi no meio da janela, né? Que estava no meio da janela. Inclusive tinha proposta pelo Gomes lá da Arábia Saudita, teve proposta do Rony e tudo mais. Ali ele mudou de postura. Ali deu claramente para ver que ele ia parar de pedir reforços. e ia dizer, eu vou resolver com o que eu tenho aqui dentro para mandar recado para a diretoria. Para dar uma moral para os próprios jogadores. Não sei nem se era necessário, dada a cumplicidade que os jogadores têm com o Abel, e tem mesmo. Mas era ali um recado para a diretoria. Então acho que ali ficou claro. Eu acho que tem um componente aí que mudou a postura do Abel de volta. E aí virou um Abel mais ácido, mais explosivo, mais arrogante, na minha avaliação, que foi a lesão do Dudu. E a lesão do Dudu deixou, escancarou tudo isso que a gente estava falando. Eu me lembro que eu falei isso em uma das primeiras participações que eu tive aqui em programas aqui da casa, que eu saí de férias, quando voltei, eu falei, o Palmeiras, para ganhar o que ele se propõe a ganhar, ele não pode perder dois jogadores em nível de seleção brasileira e não repor. Que era um Danilo, que foram Danilo e Scarpa. Qualquer time do mundo que perde dois jogadores em nível de seleção brasileira, e o Scarpa tinha sido o melhor jogador do brasileiro, o Danilo é um volante em nível de seleção brasileira, e você não repõe. Ah, mas trouxe o Rios. Desculpa, o Rios é um jogador em desenvolvimento. O Rios não está no padrão que estava o Danilo quando saiu. Ah, trouxe o Arthur. O Arthur veio e o Abel queria, e quase não vem, né, por uma questão de investimento. O Palmeiras teve que pagar uma quantia considerável, né, e aí se é muito ou pouco, avaliação eu deixo aí, mas é uma quantia considerável. O Arthur não faz o que o Scarpa fazia. Então, por exemplo, só para pontuar, o Menino, para mim, foi o pior jogador do confronto. O Gabriel Menino. E ele continuou jogando. Por que ele continuou jogando? Porque o jogador que poderia fazer a função do Menino, o Zé Rafael, ele está para trás fazendo a função do Danilo. Então, se você perdeu o Danilo, vai buscar um volante pronto, de nível de seleção, você poderia falar, pô, o Menino está mal. Vamos botar o Zé Rafael para fazer a função do Menino, que ele pode fazer e fez bem durante muito tempo. E o outro volante está ali. Mas quem é o volante? É o Jailson. O jogador hoje que não é confiável. Tanto é que quem tem entrada é o Fabinho e bem. Bem. Quando você diz aqui, ô Vitor, ah, mas eu errei, o Palmeiras tem elenco sim, porque os garotos entraram bem. Poderia não acontecer. O normal era que não acontecesse. Quando você bota quatro garotos, quatro ao mesmo tempo, por um acaso ontem, os quatro jogaram bem. Só para deixar claro que não estou falando nem pelo jogo de ontem. Eu acho que isso passa pelas mudanças que fizeram. Mas então é melhor. O Bradentino que faz um jogo legal. Então é melhor. Então é melhor para o que você falou, para sustentar o que eu quero dizer aqui. O normal é você tirar quatro moleques do banco e eles não jogarem bem ao mesmo tempo. Por um acaso, por um acaso não, dada a qualidade da base do Palmeiras, os quatro ontem entraram bem. Muito bem. Ao mesmo tempo. Mas não é normal. Não é normal. Num jogo pegado desse, o normal é de repente um moleque sentir ou um moleque ser meio... Um cara da Argentina ali chegar e dar uma intimidada no moleque. É o normal. Por um acaso, eles entraram bem. Então assim, e isso é fruto, essa conta também é da direção. Eu não sou contador do Palmeiras, eu não trabalho no Conselho Fiscal do Palmeiras, eu não sou do Departamento Financeiro do Palmeiras, então não sei com o que é razão. Mas em algum momento, a Leila e as pessoas que decidem sobre o dinheiro do Palmeiras, decidiram que não podiam investir. E essa conta está chegando também numa eliminação como essa. E só pra constar, o ano do Palmeiras, se não ganhar o Brasileiro, é um ano ruim. Claro que é. É um ano ruim. E essa conta é dividida... Eu acho que sim. O jogo de ontem, a eliminação de ontem, eu acho que está muito marcada nas decisões do Abel. e que, repito, o Abel não defendeu, não argumentou em pró da escolha dele. Ele preferiu não fazer isso. Quando foi perguntado, ele não quis responder. É porque ele não erra. Então, assim, então ele não quer. Então, a eliminação de ontem, ela está muito calcada nas escolhas do Abel. O ano ruim do Palmeiras, e será ruim se não ganhar o Brasileiro, ela está muito calcada nas escolhas da diretoria. Essa é a minha visão. Estou contigo. Essa é a minha visão. Aí eu estou contigo. Então, assim, e a diretoria tem que... Ou então, é difícil falar isso, a diretoria chega e fala, gente, todos vocês acham que a situação financeira do Palmeiras é excelente, e não é. Por causa disso, disso, disso. Aí, de repente, você joga aberto. Porque hoje, a sensação... Até para você entender se isso vai permanecer para o ano que vem ou não. A sensação que a gente tem, e que aí o torcedor do Palmeiras fica puto pra cacete, e com um contexto de razão, é, pô, o meu time, e é vendido, né, pelo menos do Palmeiras pra fora, o meu time, junto com o Flamengo, são os times que dominam financeiramente o futebol brasileiro. E o meu time não contrata. Ou então, alguém chega e fala, gente, só trazer aqui, a gente tem algumas informações que são meio confidenciais, a gente não pode falar, mas só pra pontuar, a situação do Palmeiras financeira não é isso, a gente não vai arriscar o futuro do clube, parará, parará, parará. Beleza. É o nosso modelo de gestão, e foda-se. Agora, a questão é que hoje a sensação é, o Palmeiras tá bem, e esse tá bem não é, não se reflete na formação do elenco. com sempre a chuva.